Oi, amores! Aqui é Dani Lugão do canal Juntas e Misturadas com mais um vídeo pra vocês. Vem comigo! Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora e já se inscreva e ative os sininhos ali pra não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo novo no canal, ok? Hoje o vídeo vai ser sobre os gastos que eu tenho mensais com a minha lua. Eu vou passar pra vocês tudo que eu gasto com ela mensalmente, quanto eu gasto com ela por mês pra mantê-la saudável, limpinha, feliz, né filha? Né filha? Vem comigo! Não precisa nem dizer da responsabilidade que a gente tem quando a gente resolve adotar, comprar, o que seja, a gente ter um pet em casa. Você tem que manter o seu pet saudável, é sua responsabilidade, seu dever e sua obrigação. Então, não é porque é um cachorro sem raça definida, que você adotou, que você não tem obrigação e responsabilidade com ele. Você tem que alimentá-lo de forma adequada, com boas rações, você tem que dar todas as vacinas que ele precisa, você tem que dar os remédios de verme, tudo direitinho pra que ele tenha uma vida saudável e feliz, porque ele vai ser totalmente dependente de você pro resto da vida dele. Importante lembrar que o animal não é um brinquedinho que você vai dar pro seu filho ou filha no Natal ou no aniversário e acabou. Esse animal, ele sente dor, ele sente frio, ele sente fome, ele fica doente. Então, quando você resolver pegar, de fato, um animal pra tê-lo como seu, você tem que estar ciente das suas responsabilidades. Ele não vai ser pequenininho pro resto da vida. Ele vai crescer, ele vai ficar velho, ele vai ter problemas de saúde como a gente também tem quando fica mais velho. E é importante que você tenha consciência disso, porque depois que ele fica velho, muitos são abandonados. E isso é muito triste. Imagine você ficando velho e seus filhos te abandonando. É a mesma coisa. E o animal é com um filho pra gente. Pelo menos a lua, eu trato como uma filha pra mim. É a minha filha. E lógico que pra um filho a gente sempre quer o melhor. Só que eu sei que os meus filhos crescem e vão ficar independentes. A lua não. A lua vai ser eternamente dependente de mim. Ela vai precisar de mim pra alimentar ela. Ela vai precisar de mim pra levá-la aos lugares, a vacinar, a cuidar. Vocês têm que ter essa consciência. Então, o bem-estar dele, o tempo de vida dele, vai depender exclusivamente da sua responsabilidade e consciência de como você vai cuidar desse animal. O amor que ele tem pra te dar não tem preço. Mesmo que você gaste 10 mil reais todo mês com ele, o amor que ele tem pra te dar é muito maior do que isso. Vamos começar com a ração. Aqui, pra lua, eu uso a Royal Canin pra filhote do Yorkshire mesmo. Próprio pra raça dela, a Yorkshire. Por que eu uso essa própria pra Yorkshire? Porque o Yorkshire tem propensão a ter cálculos renais. E essa ração já é específica pra impedir que aconteça esses cálculos. Esses cálculos renais, tá? Essa ração, eu pago por ela R$69,00 por um quilo, tá? Esse um quilo... Boa! Senta, amor. Senta, amor. Senta. Senta isso. Esse um quilo é... Dá pra em torno de uns 15 dias, tá? Em torno de 15 dias, dá um saco de ração desse de um quilo pra ela. Então, eu gasto, em média, dois sacos. Então, dois sacos vezes R$69,00. Eu gasto R$138,00 por mês de ração pra lua. Outra coisa que é importante é o tapete higiênico, né? Ela usa muito. Ela usa todos os dias. E eu não tô fazendo propaganda da marca. Mas é uma marca que eu comecei a usar desde que a lua veio aqui pra casa. E... E é uma marca que, assim, eu achei boa, tá? Então, eu gasto nesse tapete higiênico, ele vem com exatamente R$30,00. É importante vocês lembrarem o seguinte. Peraí que eu vou colocar a lua no chão, senão a gente não consegue fazer um vídeo pra eu mostrar pra vocês as coisas. Peraí. Esse aqui, tá? Ele tem dois tipos. Esse eu gosto dele porque a área de absorção dele é maior. Entendeu? Então, principalmente, o filhote que faz muito xixi, o ideal é você buscar sempre um que tem uma área de absorção maior. Tá ouvindo ela chamar? É seu, filha. Ó. Outra coisa que eu tenho sempre aqui em casa são os petiscos, né? Os biscoitinhos. Ela tá aqui, ó, desesperada. Então, a gente usa esse aqui, que também é um biscoito de qualidade, né? Esse aqui, a gente usa um por mês. Eu vou até abrir aqui, eu nem abri esse, porque o outro dela acabou. É uma embalagem que ela já vem com uns piloto. Só com essa aqui, eu acho que deu ruim. Eu boto sempre num pote assim, ó. Ela já tá até acabando, tá vendo? Eu boto, tiro do saco, boto num potezinho e vou dando pra ela. Esse é assim, ó. Uma florzinha. É tipo um biscoito amanteigado. Eu não dou um inteiro pra ela. Eu sempre parto em dois ou três. E todas as vezes que ela faz xixi ou cocô no lugar certo, ela é premiada com um pedaço de biscoitinho desse. Então, isso aqui é muito importante pra vocês ensinarem até mesmo alguns comandos, tipo, fica, senta, entendeu? É muito importante você ter nessa fase, enquanto eles são filhotes, um petisco. Mas, lembrando que tem que ser um petisco de qualidade. Não adianta comprar qualquer petisco que pode fazer mal pro seu cão. Esse petisco, o biscoito custa R$16,99. R$16,99 esse aqui. E tá vendo? Ele é próprio pra Yorkshire e pra filhote. Isso aqui é importante, tá? Outra coisa que eu compro também, porque o Yorkshire, ele tem muito mau hálito. E aí, eu sempre tenho em casa isso aqui. Esse aqui é muito legal, porque isso aqui, ele ajuda a fazer a limpeza do tártaro e dos dentinhos. Tá vendo? Ó, saúde oral. Esse aqui não é pra filhote, mas mesmo assim eu dou pra ela e fico observando. Quando tá chegando quase no finalzinho, vou abrir aqui pra vocês verem como é. Quando tá chegando quase no finalzinho, eu tomo dela, porque eu tenho medo dela engasgar. Isso aqui, quando ele é filhote, é bom ficar observando e não deixar simplesmente com o animal, porque ele pode engasgar. Outra coisa que eu gasto todos os meses, assim, tem que entrar no cálculo mensal, né? Eu já falei pra vocês dos cuidados que a gente tem que ter sobre o verme do coração. Inclusive, eu postei um vídeo pra vocês na semana passada sobre esse verme. É um verme muito perigoso e que atinge diretamente os cães e os gatos, que estão mais próximos às regiões litorâneas do nosso país e as regiões de mata. Então, como prevenção, ela usa uma colheira, que eu já mostrei também pra vocês aqui em vários vídeos. Essa colheira é uma colheira repelente e também ela é contra carrapato, pulga, enfim. Ela previne também algumas outras doenças, tipo doença do carrapato, que ela poderia pegar. Essa colheira custa 176 reais, mas não se espantem, porque você compra a colheira e ela fica por 8 meses, tá? Ela tem a validade de 8 meses no animal. Eu deixo na lua direto, desde que eu fiz a primeira consulta com a doutora Joyce, ela me indicou a colheira, eu comprei. Então, custa 176 reais. Se você for dividir esses 176 reais por 8, né, que são 8 meses que ela tem a validade, dá 22 reais por mês. E eu também dou todos os meses um remédio de verme que é próprio pro verme do coração. Se ela for picada com um mosquito, né, que está infectado com essas microfilárias, ele não vai seguir o ciclo todo completo. Vai chegar um momento que o remédio vai fazer com que as microfilárias morram, né? Então, ela não vai seguir o ciclo completo do verme do coração. Pra você que ainda não viu esse vídeo, é importante, veja lá, porque temos dicas ali muito importantes e coisas muito importantes a serem faladas. Esse remédio vem dois comprimidos na caixinha. A caixinha custa 108 reais e 80 centavos. Só que desses dois, eu faço quatro comprimidos, porque eu divido ele ao meio. Pelo peso da lua, ela toma metade de um comprimido. Então, todos os meses, eu dou metade desse comprimido, que já previne ela de ter essa doença do verme do coração. É, 108 reais e 80 centavos dividido por quatro, dá 27 e 20 por mês. E também, todos os meses, a gente faz a tosa higiênica dela. O que que seria essa tosa higiênica? A lua, ela tem, entre os dedinhos, cresce muito rápido o pelo nas patinhas dela. Então, tem que fazer a raspalha embaixo da patinha, cortar as unhas, porque isso também impede que ela tenha desvio de patela, que é muito comum nessa raça. E assim, ela não fica escorregando, né? Então, a gente tem que manter sempre as patinhas dela limpinhas, livres desses pelinhos que crescem muito rápido entre os dedinhos dela, entre as almofadinhas, né? E a gente também tem que cortar sempre as unhas dela. Só que eu tenho, eu, Daniele, tenho medo de cortar a unha dela em casa. Eu poderia comprar um, 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 um cortador de unha? Poderia. Só que a unha dela é toda pretinha. Então, a gente não sabe aonde realmente vai só a unha, ou aonde passa o, aonde poderia cortar e machucar ela, entendeu? Então, eu realmente tenho muito medo de cortar a unha dela. Eu já tive poodles, né? E a Honeymoon, aí eu cortava. Só que a Honeymoon era muito branquinha. E aí dava nitidamente pra ver até aonde ia a unha dela e aonde tinha carninha, né? Dentro da unha. Então, dava pra cortar na boa. Mas da lua, não. Da lua, eu tenho realmente medo. Então, a tosa higiênica é a limpeza das patinhas, cortar a unha, limpar a área ali da bundinha, né? Dar uma parada ali pra não agarrar cocô. Porque como ela tem muito pelo, é... Fica... Se a gente deixar o pelo crescer muito, fica agarrado ali. E aí é ruim, né? É anti-higiênico. O animal fica muito sujo, enfim. Então, a tosa higiênica é basicamente isso. E ela dá uma paradinha também aqui, limpa os olhinhos e dá o banho, né? A tosa higiênica junto com o banho. Então, a tosa higiênica junto com o banho custa 63 reais. 63 reais a tosa higiênica com o banho. Eu fiz a última tosa há um mês e agora ontem a gente repetiu a tosa higiênica dela. E eu também fiz uma hidratação nos pelos da lua. Essa hidratação me custou mais 20 reais. A Daniela precisa mesmo dessa hidratação? Pra lua, eu achei que valeu. Sabe por quê? Assim, o pelo dela é igual o cabelo de uma pessoa humana, né? Os fios, né? Então, assim, embolam. Podem embolar. E eu percebi que depois que eu fiz essa hidratação nela, os pelos não embolam. Não, não embolam mesmo, gente. Valeu muito, muito, muito a pena. Então, são 20 reais, assim, bem gastos, sabe? No total, eu tô com uma colinha aqui. No total, eu gasto por mês com a lua, 370 reais e 9 centavos. Gente, isso é uma regra pra todos os cães? Não, não é uma regra pra todos os cães. Por que não é uma regra pra todos os cães? Porque se você pega um cachorro com uma pelagem diferente da da lua, tipo um budogue francês, um pug que o pelo é pequeno, que não tem problema de embolar, você mesmo pode dar banho nem em casa. Você não vai gastar com essa hidratação. Você não vai gastar com essa tosa higiênica. Enfim, o custo vai reduzir. Se você reside em uma área que tem quintal, você não vai gastar com tapete higiênico. Então, tudo vai depender da sua realidade. Como é a sua realidade? Como é o seu animal? Qual é a raça do seu animal? Se ele for sem raça definida, né? Geralmente, os cachorros sem raça definida têm um pelinho também mais lisinho, mais curtinho. Também não é necessário fazer tosa nele. Você mesmo pode dar banho em casa. A única coisa que vocês vão ter que manter é as unhas cortadas, né? Pra não deslizar e não dar desvio de patela. Agora, a questão da ração tem que ser de qualidade. Isso é muito importante pra que você consiga fazer com que o seu animal tenha uma vida longa. Porque a vida, o tempo que ele vai ter de vida vai depender exclusivamente de como você vai tratá-lo, de como você vai alimentá-lo, se você vai dar todas as vacinas, se você vai dar todos os remédios, de como você vai cuidar desse animal. Lembrando, gente, que anualmente a gente também tem as vacinas, né? A Lua tomou todas as vacinas que ela tinha que tomar, a V8, tomou vacina de gripe. Eu não dei a de leishmaniose porque tinha que fazer o teste e aí eu optei pela coleira, né? Que também previne. E aí, se você resolveu vacinar o seu animal também contra a giardia, essa vacina também tem que ser anual. Então, anual a gente tem a V8 ou a V10, a vacina de gripe, que também é opcional, a vacina de raiva, que é obrigatória. Então, são duas obrigatórias, a V8 e a de raiva. A vacina de gripe é opcional, eu dei na Lua, e a vacina de giardia, que também é opcional. Essa eu preferi manter os remédios de verme e assim prevenir dessa forma, ao invés de dar a vacina nela. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.